Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Uma noite fria de outono E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Na estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Eu dormi e acordo sorrindo Eu dormi e acordo sorrindo Oi, tudo bem? 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 Desculpa a visita Eu só vim te falar Tô afim de você Se não tiver cê vai ter que ficar Diz aí! Com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto Pra essa sua boca de ressaca Bebê! Vai namorar comigo sim Vai comigo Igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai comigo Igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Eu vim Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai comigo Igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai comigo Igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Vai comigo igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai comigo igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de vez Se reclamar cê vai casar também Se reclamar cê vai casar também Se reclamar cê vai casar também Vai namorar comigo sim Muito obrigado! Encontrei uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos tão falsos Nossas vidas Em minhas mãos agora Tá cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi A loucura de nossas fotos rasgar E uma curva eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas respirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Alô, no Cipe! Alô, no Cipe! E em minhas mãos agora Foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas respirei fundo e vi que eu te amava Mas respirei fundo e vi que eu te amava Mas respirei fundo e vi que eu te amava Na hora, na hora da raiva Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas respirei fundo e vi que eu te amava Mas respirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Minuta terminou, tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só que fui eu quem terminou E quem foi largado não espera Eu segui minha vida Até ela começar a seguir a dela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu travou o cadáver Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma Implorei pra voltar Não me manda embora Surpreso da sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trabo o cadáver eu morria de raio E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar e ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro, porra nenhuma Implorei pra voltar, não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, quero ouvir vocês Eu implorei pra voltar e ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro, porra nenhuma Eu implorei pra voltar, não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 vai ter que me aceitar de volta Com um olhar desconfiado tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto, ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Foi puro, triste Mas o inga vai ser o que ela sempre quis Faz ela feliz Quem sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto, ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Diz ou se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Foi puro, feliz Foi puro, triste Mas o inga vai ser o que ela sempre quis Faz ela feliz Faz ela feliz Cuida bem dela Cadê o melhor que eu, hein? Cadê o melhor que eu? Quem sabe canta assim, vem Parece que você não tá beijando Como queria beijar Não tá aproveitando Como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, compensou me largar? Cadê suas amizades, os seus esqueminha Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de volta por cima Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Voltou, não achou, voltou É sempre assim Cadê o melhor que eu, hein? Cadê? Cadê? Cadê suas amizades, que você falava e falava que tinha É isso que você arrumou? Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Voltou, não achou Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Voltou, não achou Cê deu Foi mal pra cubaço, amor Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Voltou, não achou Voltou Eita, rapaz Todo mundo tem Aquela pessoa? Tem Lógico que tem Você também tem que eu ser Aquela pessoa Não adianta negar Que tem passe livre, carta branca na sua vida Pra ir e voltar Quando quiser Nunca vai deixar De ser o que é É Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Que te faz esquecer Todas as outras Todo mundo tem Uma pessoa Aquela pessoa Não precisa dia e nem hora pra chegar Na portaria do meu coração Já tem seu nome Pode entrar Você também tem que eu ser Aquela pessoa Não adianta Nega não Que tem passe livre, carta branca na sua vida Pra ir e voltar Quando quiser Quando quiser Nunca vai deixar De ser o que é É É Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Que te faz esquecer Todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Não precisa dia e nem hora pra chegar Na portaria do meu coração Já tem seu nome Já tem seu nome Todo mundo tem uma pessoa Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Que te faz esquecer Todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Todas as outras 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 Eu Tava Certo Outra uma dose, outra toda madrugada Nessa vida louca, nem passou pela cabeça me apaixonar Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo, comei no seu rosto, eu queimei a língua Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida Pensa, explica, como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo, comei no seu rosto, eu queimei a língua Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida Pensa, explica, como é que a gente fica Como é que a gente fica Entre uma dor e outra, uma dose e outra, toda madrugada Nessa vida louca, nem passou pela cabeça me apaixonar Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo, comei no seu rosto, eu queimei a língua Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida Pensa, explica, como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo, comei no seu rosto, eu queimei a língua Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida Pensa, explica, como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo, comei no seu rosto, eu queimei a língua Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida Pensa, explica, como é que a gente fica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Era só você ter pedido desculpas E você já saiu pra rua e beijou uma ou duas poucas Que pode estar fazendo o mesmo, com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar em um beijo alheio Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas já que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não A briga foi feia A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Só confundiu Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas já que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não A briga foi feia A briga foi feia A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não, eu não tava terminando não A briga foi feia Teve dedo na cara Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem tô quem bebia Eu mudei de celular Pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Visciei só de provar No coração pendurei Uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Quem no amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Quem beijou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, pegou, pegou Não beija mais Quem no amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Que eu beijaria Mesmo a boca do dia Eu mudei de celular Pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Visciei só de provar No coração pendurei Uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 pegou Não pega mais Quem beijou, pegou, beijou Não beija mais Tem o amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Quem beijou, pegou, pegou Não beija mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem o amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Que eu beijaria Mesmo a boca todo dia Obrigado Valeu, gente Valeu, gente Aqui sentado nessa mesa Só o copo de cerveja É minha companhia E essa casa está tão cheia E parece vazia Sem você comigo E hoje está fazendo um ano Aqui no meu calendário Ainda está marcando O dia e o mês Foi a primeira vez E o que me prometeu Será que se esqueceu De todos nossos planos Nossos filhos Nosso apartamento Da nossa lua de mel Do nosso casamento Como pude acreditar Nesse seu juramento E agora estou sozinho Outra vez De copo sempre cheio Coração vazio Tô me tornando Cara solitário e frio Vai ser difícil Me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado No dia inundido Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar E todos nossos planos Nossos filhos Nosso apartamento Da nossa lua de mel Do nosso casamento Como pude acreditar Nesse seu juramento E agora estou sozinho Outra vez De copo sempre cheio Coração vazio Tô me tornando Cara solitário e frio Vai ser difícil Me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado Do que inundido Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar 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 Em todo relacionamento Não está com você Chega da tremedeira Chega da tremedeira Um mal na barriga Quem ama demais Faz nosso corpo Nosso corpo abriga Ciume demais Faz a gente sofrer Mudando de assunto Você tá tão bonita Que cheiro gostoso Que cheiro gostoso Que vem de você E se eu te contar Você nem acredita Se eu tava brigando Eu nem lembro o porquê Pra que brigar Seu amor É isso É uma espécie De um vício Mil maneiras De querer Pra que brigar Chorar Embora Eu bem sei Que nessa hora Vai me dar Vontade de você Mudando de assunto Mudando de assunto Você tá tão bonita Que cheiro gostoso Que vem de você E se eu te contar Você nem acredita Se eu tava brigando Eu nem lembro o porquê Pra que brigar Seu amor É isso É uma espécie De um vício Mil maneiras De querer Pra que brigar Chorar Embora Eu bem sei Que nessa hora Vai me dar Vontade de você Pra que brigar Pra que brigar Seu amor É isso É uma espécie De um vício Mil maneiras De querer Pra que brigar Chorar Embora Eu bem sei Que nessa hora Vai me dar Vontade de você Mudando de assunto Mudando de assunto Você tá tão bonita Obrigado, Brasília! Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o ar que eu tô bebendo Mesmo que você ligue um foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o ar que eu tô bebendo Mesmo que você ligue um foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos É que às vezes eles beijam bem E olha eu aqui errado de novo O problema dos erros é que às vezes eles fazem bem Como ninguém, a gente fica pouco Pouco já sabendo que não vai dar certo Mas é bem pior não ter você por perto E se eu for errando assim vai que eu acerto Vou adiando o fim só pra viver Nesse presente incerto E se fosse ao contrário do avesso ou de trás Esse amor começaria a errar e terminaria bem Com a gente Eu vou errando sempre Eu vou errando sempre E se eu for errando assim vai que eu acerto Vou adiando o fim Só pra viver Nesse presente incerto E se fosse ao contrário do avesso ou de trás pra frente Esse amor começaria a errar e terminaria bem E se fosse ao contrário do avesso ou de trás pra frente Esse amor começaria a errar e terminaria bem Com a gente Com a gente Com a gente Eu vou errando sempre Me diz por que Tá estragando tudo Com esse assunto agora Isso não é hora Quer saber o que Se a verdade vai doer Você já sabe a resposta E parece que gosta Eu sei que a gente começou errado Eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração Eu poderia ter falado não O nosso pouco tempo é tão contado Não tem por que procurar o culpado Vamos com cuidado Se descobrirem tá tudo acabado Mas pensando bem Deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá O nosso pouco tempo é tão contado Não tem por que procurar o culpado Vamos com cuidado Vamos com cuidado Se descobrirem tá tudo acabado Mas pensando bem Deixa ela saber Deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que eu tô é com você Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Se você me aceitar Limpa a casa eu vou voltar Limpa a casa Deixa ela saber Deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Nem pra casa Nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá Deixa ela saber Deixa ela saber Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Uma noite fria de outono E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor Que me beijou e um beija-flor Que me beijou e depois voou Pra longe demais Pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanhecer O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Essa é uma velha história Uma noite fria de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor Que me beijou e depois voou Pra longe demais Pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? A gente se volta A nossa voz pode acontecer Desculpa a visita Eu só vim te falar Tô afim de você E se não tiver Você vai ter que ficar Diz aí! Com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua Boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai comigo Nós dois não tem Se reclamar Você vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai comigo Nós dois não tem Se reclamar Você vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Eu vim Eu vim Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar com essa sua vida Vai namorar comigo sim Vai comigo Igual nós dois não tem Se reclamar Você vai casar também Você vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Vai comigo Igual nós dois não tem Se reclamar Se reclamar você vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai comigo Igual nós dois não tem Igual nós dois não tem Se reclamar você vai casar também Se reclamar você vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Vai comigo Igual nós dois não tem Se reclamar você vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Muito obrigado Encontrei Uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos tão falsos Nossas vidas Em minhas mãos agora Tá cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora Cometi A loucura de nossas fotos rasgar E uma guruma eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Mas foi na hora da raiva Na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas inspirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora da raiva Na hora da raiva Na hora da raiva E o que é que eu faço agora E o que é que eu faço agora Eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora da raiva Na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas inspirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva No início foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa lembrar mais Só que fui eu Quem terminou E quem foi largado Não espera Eu segui minha vida Até ela começar A seguir a dela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto Que eu trabo o cadáver Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei Pra voltar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma Implorei Pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto Que eu trabo o cadáver Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhar O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro, porra nenhuma Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade improvisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, quero ouvir vocês Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro, porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade improvisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, vai ter que me aceitar de volta Ah, vai ter que me aceitar de volta Sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto Ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Foi puro, triste Mas o inca vai ser o que ela sempre quis Faz ela feliz E sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto Ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Foi puro, triste Mas o incapaz de ser o que ela sempre quis Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Não promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Foi puro, triste Mas o inca vai ser o que ela sempre quis Faz ela feliz Cuida bem dela Cuida bem dela Cadê o melhor que eu, hein? Cadê o melhor que eu? Cadê o melhor que eu? Tô Cê falava e falava que tinha É isso que cê chama de volta por cima Quer não ouvir? Cê deu, foi volta por baixo do amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Oh, não achou Cê deu, foi volta por baixo do amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou, voltou É sempre assim Cadê o melhor que eu, hein? Tem aí? Cadê? Cadê suas amizades? Meu serpinha Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de volta por cima Se eu, foi volta por baixo Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou Cê deu, foi volta por baixo do amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou Voltou Eu quero ouvir você Cê deu, foi volta por baixo do amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou Cê deu, foi volta por baixo do amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou Voltou Você também tem que eu ser Aquela pessoa Não adianta negar Que tem passe livre, carta branca na sua vida Pra ir e voltar Quando quiser Nunca vai deixar De ser o que é Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Que te faz esquecer todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Não precisa dia e nem hora pra chegar Da portaria do meu coração Já tem seu nome Pode entrar Você também tem que eu ser Aquela pessoa Não adianta Nega não Que tem passe livre, carta branca na sua vida Pra ir e voltar Quando quiser Nunca vai deixar De ser o que é É Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Que te faz esquecer todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Não precisa dia e nem hora pra chegar Na portaria do meu coração Já tem seu nome Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Que te faz esquecer todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Não precisa dia e nem hora pra chegar Na portaria do meu coração Já tem seu nome Pode entrar Eu tava certo De que o amor era pros outros Não era pra mim Um cara esperto Fechado no meu canto Eu só vivia assim Entre uma boca e outra Uma dose e outra Toda madrugada Nessa vida louca Nem passou pela cabeça Me apaixonar Eu esbarrei no seu olhar Troquecei no seu beijo Comei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa e explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Troquecei no seu beijo Comei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa e explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Vai recife, vai recife, vai recife Entre uma boca e outra Uma dose e outra Toda madrugada Nessa vida louca Nessa vida louca Nem passou pela cabeça Me apaixonar Eu esbarrei no seu olhar Troquecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa e explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Troquecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa e explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Troquecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa e explica Como é que a gente fica 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 Era só você ter pedido desculpas E você já saiu pra rua E beijou Uma ou duas bocas Que pode estar fazendo o mesmo Com raiva de alguém Do mesmo jeito Que tá procurando Se acalmar em um beijo Valeu Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Ah, ah, ah Mas já que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar Ah, 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 ah A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem Em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando, não Você confundiu seu coração A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem Em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando, não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando, não Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Ah, ah, ah Mas já que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar Ah, 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 ah A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem Em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando, não Você confundiu seu coração A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem Em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando, não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando, não A briga foi feia 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 Que eu beijaria A briga foi feia 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 E todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento Da nossa lua de mel, do nosso casamento Como pude acreditar nesse seu juramento E agora estou sozinho outra vez De copo sempre cheio, coração vazio Tô me tornando cara solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo E a clube é sua Antes embriagado do que imudido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar De copo sempre cheio, coração vazio Tô me tornando cara solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado do que imudido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar Até você voltar Até você voltar Em todo relacionamento Existem brigas, discussões, desentendimentos E não há nenhuma maneira melhor Do que acabar com uma briga Do que ir mudando de assunto Quer saber qual seria o meu pesadelo Sem nenhuma dúvida Seria um medo Seria acordar Não estar com você Chega da tremedeira Um mal na barriga Um mal na barriga Quem ama demais Não suporta Não briga Ciume demais Faz a gente sofrer O tanto de assunto Cê tá tão bonita Que cheiro gostoso Que vem de você E se eu te contar Você nem acredita Se eu tava brigando Eu nem lembro o porquê Pra que brigar Sua mulher é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar Chorar embora Eu bem sei Que nessa hora Vai me dar Vontade de você Mudando de assunto Cê tá tão bonita Que cheiro gostoso Que vem de você E se eu te contar Você nem acredita Se eu tava brigando Eu nem lembro o porquê Pra que brigar Sua mulher é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar Pra que brigar Chorar embora Eu bem sei Que nessa hora Vai me dar Vontade de você Pra que brigar Sua mulher é isso É uma espécie De um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar Pra que brigar Pra que brigar Obrigado, Brasília Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso Eu e você Somos a prova viva Nem começo Que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não vingou Apesar de não te promover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o ar Porque eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda Se você segue sendo Na maior saudade De todos os tempos Só isso Na maior saudade De todos os tempos Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso Eu e você Somos a prova viva Tem começo Que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não vingou Apesar de não te promover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o ar Porque eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda Se você segue cedo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Obrigado, gente Obrigado, meu parceiro Nem todo erro é errado Sabia? Vamos contar essa história O problema dos erros É que às vezes Eles vejam bem E olha eu aqui Errado de novo O problema dos erros É que às vezes Eles fazem bem Como ninguém E a gente fica bobo Bobo já sabendo Que não vai dar certo Mas é bem pior Não ter você por perto E se eu for errando Assim vai que eu acerco Vou adiando o fim Só pra viver Nesse presente incerto E se fosse ao contrário Da versão de trás Esse amor começaria Errar e terminaria bem E se fosse ao contrário Da versão de trás Pra frente Esse amor começaria Errar e terminaria bem Com a gente Com a gente Com a gente Com a gente Eu vou errando sempre O povo já sabendo que não vai dar certo Mas é bem pior não ter você por perto Que se eu for errando assim vai que eu acerto Vou adiando o fim só pra viver Nesse presente certo E se fosse ao contrário da vez ou de trás pra frente Esse amor começaria a errar e terminaria bem E se fosse ao contrário da vez ou de trás pra frente Esse amor começaria a errar e terminaria bem Com a gente Eu vou errando sempre Me diz por que tá estragando tudo Com esse assunto agora Isso não é hora Quer saber o quê? Se a verdade vai doer Você já sabe a resposta E parece que gosta Eu sei que a gente começou errado Eu poderia até ter evitado Eu poderia ter falado não O nosso pouco tempo é tão contado Não tem por que procurar o culpado Vamos com cuidado Se descobrirem Se descobrirem tá tudo acabado Mas pensando bem Deixa ela saber Deixa ela saber Que eu tô com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu tô com o culpado Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá O nosso pouco tempo é tão contado Não tem por que procurar o culpado Vamos com cuidado Se descobrirem tá tudo acabado Mas pensando bem Deixa ela saber Que eu tô com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Nem pra casa eu vou voltar Deixa ela saber Que eu tô com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá Deixa ela saber Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? A gente se volta Se você me aceitar Se você me aceitar Desculpa a visita Se você me aceitar Se você me aceitar Se você me aceitar Eu também Com comunhão de vez Se você me aceitar E o meu é seu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Eu vim Eu vim acabar com essa sur Vitinha de balada Vitinha de balada E dá outro gosto Pra essa sur Boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai comigo Igual nós dois não tem Se reclamar Você vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai comigo Igual nós dois não tem Se reclamar Você vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Vai comigo Igual nós dois não tem Se reclamar Você vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai comigo Igual nós dois não tem Se reclamar Você vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Vai comigo Igual nós dois não tem Se reclamar Se reclamar Você vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Obrigado Obrigado Obrigado